Música 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 Foi por medo que havia E eu se criei Música 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 Você já não era o Morro Sussexo? Por medo que eu segurei pela primeira vergonha do pão Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto Eu ando de alguém Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto Eu ando de alguém Eu ando de alguém Eu ando de alguém A Rádio Nacional está com você. Rádio Nacional FM, 96,1. Roberta Sá, de Marcelo Camilo, fabricada. A Rádio Nacional está com você. A Rádio Nacional está com você.